E hoje vamos à segunda parte dessa entrevista. O secretário fala aqui dentre alguns pontos de alguns casos de suposta negligência do hospital municipal, casos que estão sendo aí apurados, que foram denunciados, que foram cobrados exatamente um posicionamento por parte da direção da unidade de saúde, fala do CAPS e fala também acerca da distribuição de medicamentos na farmácia básica aqui do nosso município, dentre outros assuntos ainda que ele toca nesse segundo trecho, além da nova direção, o hospital municipal tem uma nova direção e o César traz também essa informação na conversa que teve com o nosso repórter Mário Almeida. Vamos conferir. Quem fala o jornal Integração é o secretário municipal da saúde, César Bastos. Secretário César, o hospital João Ferreira Gomes está agora com nova direção administrativa. Quem assume esse cargo no hospital municipal? Percebendo que o fluxo do hospital, ele vem aumentando a cada dia. Se o fluxo aumenta, os problemas também aumentam, né? E a gente precisa ofertar um serviço, dar uma atenção maior ao nosso povo. E a Carla, né? A Jaína Carla é uma enfermeira muito boa. Eu a conheço há 10, 11 anos. Ela já foi diretora e também gerente de enfermagem num outro município. E daí a gente fez o convite a essa profissional para ela vir agregar e somar juntamente ao Gabriel. Eu quero deixar bem claro aqui a população que nós não tiramos o Gabriel da direção. Nós estamos organizando um novo fluxo e vamos dividir esse serviço em duas direções. Direção administrativa e direção geral. Então vale ressaltar que ela veio com o conhecimento técnico, juntamente com o Gabriel, com a gerente de enfermagem a socorro, com o doutor Idaro, nosso diretor clínico e toda a nossa equipe do hospital. A gente realmente gostaríamos de realizar um trabalho de melhor qualidade ao hospital. Melhorar os serviços, os fluxos, dar uma atenção maior à nossa população. Então nós sentimos essa necessidade e fizemos o convite a essa profissional. Se Deus quiser, todos irmanados, de mãos dadas, nós iremos melhorar cada vez mais e poder ofertar um serviço de melhor qualidade ao nosso povo no hospital João Ferreira Gomes. Sobre alguns casos que ocorreram no decorrer já desse ano, que o hospital municipal, a Secretaria da Saúde estão investigando esses casos. Logo em breve o município deve dar resposta à população que espera por resultados? Alguns casos vieram a acontecer, a gente enquanto saúde, nós lamentamos muito quando acontece alguém que vai a óbito. Gostaria de dizer a toda a população que nós sentimos muito com isso. Se alguém morre, a família fica triste, nós também ficamos, toda a equipe. Agora tem nosso intuito, o nosso objetivo na saúde realmente é ofertar um serviço de qualidade, é poder realmente salvar vidas. Só que existem coisas que vão além da medicina e todos esses casos que ocorreram, eles já estão em investigação, inclusive o MP já entrou em contato conosco, nós já enviamos documentos. Então nós estamos muito tranquilos quanto a isso, né? Sempre que acontece um episódio diferente, nós temos aquela preocupação de imediata, de sentar toda a equipe que está à frente da administração do hospital, de apurar. Nós temos a comissão de revisão de prontuários, enfim, nós sempre procuramos sentar de forma imediata e informamos aos órgãos competentes. Secretário César, o CAPS do município está em novo endereço. Com o novo endereço, também a equipe toda completa e também quais os horários de atendimento da equipe que atua no CAPS aqui do município? É, o nosso CAPS está em novo endereço, né? Ele agora se encontra em uma casa muito boa. Quando eu cheguei em Itapajé, em agosto de 2022, e eu visitava a estrutura do CAPS ali próximo à BR, eu vi que lá estava totalmente fora de padrão, né? E eu sempre tive um anseio muito grande de tirar aquele CAPS dali. Primeiro que estava fora de padrão, que ficava próximo à BR, não era um local realmente habilitado para receber o nosso povo conforme eles merecem. E eu passei vários meses atrás de uma casa aqui em Itapajé que tivesse o perfil de CAPS, né? Uma estrutura boa, agradável, seis salas no mínimo. E eu procurei bastante, liguei nas imobiliárias, visitei algumas casas e não se enquadravam. E daí eu pensei assim, a casa do SAMU é uma casa muito boa, é uma casa ampla, segura, espaçosa. E eu percebi que o SAMU poderia ir para uma casa menor. E eu pensei assim, acredito que seja mais fácil nós conseguirmos uma casa para o SAMU do que para o CAPS. E daí surgiu aquela casa aqui na Rua das Dutras, onde era o Conselho Tutelar. Nós solicitamos a vistoria da equipe do SAMU estadual. Eles vieram e aprovaram a casa realmente. E daí a gente levou o SAMU para as Rua das Dutras, mais próximo ao hospital, que tem uma melhor visibilidade e um melhor acesso também para a população, né? Se caso vier ter algum acidente de rua, eles possam realmente chegar e bater lá no SAMU. O hospital também está próximo também. Em muitos acidentes o hospital corre lá e avisa a equipe também para se deslocar. E com isso a gente conseguiu ter uma casa boa, de qualidade, para levar o nosso CAPS conforme o nosso povo merece. A casa é excelente, tem uma estrutura perfeita. Inclusive em breve nós iremos receber uma equipe do Estado e da Regional de Saúde de Calcaia. Nós estamos também pleiteando o nosso CAPS de tipo 1 para tipo 2. Gostaria de informar para vocês que nós já fechamos com um profissional psiquiatra que estava sem. Se Deus quiser, agora em setembro ele vai iniciar esse trabalho aqui em Itapajé. Temos também um médico especialista em psiquiatria, que é o doutor Leonardo, que atende as nossas crianças. E também nós contratamos uma nova TO para o CAPS. Com toda a equipe de dois psicólogos, enfermeira, né? A equipe de nível médio, o CAPS vai melhorar muito, se Deus quiser. E vale ressaltar também que nós melhoramos também o fluxo de entrega de medicamentos da risperidona. Se falando de CAPS, eu lembrei. Agora, os usuários do CAPS e também da CAPED, aquelas crianças, né? Que fazem uso da risperidona líquida e também comprimido, eles não precisam mais vir até a farmácia básica. Antes eu tinha uma preocupação muito grande, porque era uma fila gigantesca. As mães sofriam porque ficavam muito tempo na fila e deixavam suas crianças em casa. Outras mãezinhas até traziam as crianças. E daí nós sentamos a coordenadora do CAPED, tia Carmen, juntamente com a coordenadora do CAPS, a Priscila, os dois farmacêuticos, o Júnior e a Isabelita, e a doutora Goretti, e mostramos a necessidade de melhorar esse serviço. Mas também eu gostaria de informar a população que no mês de agosto, dia 4 de agosto, era para vir 600 risperidonas e vieram só 100. Por isso, a prefeita estava presente nessa reunião. Nós pedimos o apoio para que ela autorizasse a gente comprar 500 risperidonas líquidas para que as crianças não ficassem sem o uso desse medicamento. E ela prontamente autorizou. Nós organizamos o fluxo na CAPED, dia 7 de agosto, chamamos todas as mãezinhas, destinamos uma equipe médica, enfermeira e a farmacêutica Isabelita, conversamos com essas mães e organizamos todo o fluxo. Dia 8 de agosto também no CAPS. Então, todos os meses, nós vamos garantir a entrega dessa medicação, tanto a risperidona líquida como o comprimido, nós vamos fazer a entrega mensalmente na CAPED e no CAPS. Aí algumas pessoas chegaram a perguntar, e as crianças que não estão nem no CAPS e nem na CAPED? Elas podem procurar atualizar sua receitinha, podem vir diretamente na farmácia básica e procurar a Isabelita para pegar a sua medicação. E essas crianças que não fazem parte desses dois órgãos, os pais serão orientados a procurar um dos órgãos para receber a medicação? Sim, até porque logo em seguida nós tivemos um momento com toda a equipe da atenção básica, tanto médicos como enfermeiros, e nós repassamos essas informações de forma correta, como seria o fluxo, e todos estão cientes. E também a gente pediu para que eles solicitassem a medicação mês a mês, que nós vamos garantir mensalmente todos esses medicamentos, tanto a risperidona líquida como a risperidona comprimida. Eu quero só informar para você que esse quadro já até mudou, mas no dia 7 e 8 nós conseguimos atender entre CAPS e CAPED um total de 157 crianças com a risperidona líquida. Então foi um avanço muito grande, e a gente tirou esse fluxo aqui da frente da farmácia base. Secretário César, o que vai significar o CAPS passar do tipo 1 para o tipo 2 em que se refere aos atendimentos? O CAPS tipo 1 vai contar com a composição de alguns profissionais. Já o CAPS tipo 2, a gente vai poder ter os dois psiquiatras, vamos poder ampliar o quadro de TO, de psicólogos, e se Deus quiser a gente vai fazer essa aquisição, vamos poder dar um suporte maior ao nosso povo, ampliar o atendimento. E também vai melhorar em torno de R$ 10 mil o que a gente recebe. Ainda nos próximos meses, o que será possível tornar uma realidade? Sim, nós já passamos essa solicitação no Conselho Municipal de Saúde, já enviamos para a ADS, que é a Regional de Saúde de Calcaia, estamos aguardando a visita de uma comissão do Estado, então em breve eles venham, a gente já encaminha essa pauta para a CIB e a CIB Regional, que a gente depende da votação, da aprovação deles, e eles irão encaminhar ao Ministério da Saúde. Acredito que daqui a uns três meses nós passamos a receber um recurso melhor e poder dar uma melhor assistência ao nosso povo. A respeito do Centro de Especialidades Médicas, quais os atendimentos que estão sendo oferecidos? O município pretende ampliar ainda mais esses atendimentos? Atualmente, nós já contamos com o leque de profissionais. Itapajé é privilegiado. Muitos municípios encaminham todos esses pacientes para a Policlínica de Calcaia, mas a nossa prefeita tem um compromisso. A gente não recebe quase nada por esses profissionais, mas ela consegue manter para poder dar um apoio maior, uma melhor saúde, um melhor atendimento ao nosso povo. Nós mantemos semanalmente o doutor Roberto, que é o nosso ortopedista, todas as segundas-feiras, doutor Raimundo, que é o nosso gineco-obstetra, todas as terças e quartas, e o doutor Paulo José, todas as quintas-feiras. Doutor Paulo Geoge, duas a três vezes por mês, para poder realizar as ultrassonografias. Quero aqui também lembrar que, graças a Deus, devido a um estreitamento, aos laços de amizade na Policlínica, a gente tem recebido sempre os mutirões da Policlínica também, com relação às ultrassonografias. E nós também contamos com um atendimento de psicólogo, de TO, de educadores físicos, de nutricionista. E agora, recentemente, nós contratamos um médico cardiologista, o doutor Arthur. É um médico muito bom. A grande vantagem é que ele faz uma especialização em ecocardiograma no Hospital do Coração de Messejana. Ele vai poder nos dar um suporte também lá em Messejana. E graças a Deus e o apoio da nossa prefeita, nós também estaremos contratando agora, próximo mês, um médico neurologista. É um médico que já esteve aqui, mês passado, realizando um atendimento na educação, para fazer um serviço de laudos. O doutor Pedro, um médico muito bom. Embora ele esteja com a agenda cheia, ele disponibilizou uma vez por mês. E, em breve, nós estaremos divulgando essa data. Só quero aqui frisar que esses pacientes, eles devem procurar a sua unidade básica de saúde, pegar o seu encaminhamento e trazer para a central de regulação. Nós vamos dar prioridade. Eu sei que existe uma demanda gigantesca, como também no estado do Ceará tem mais de 4 mil crianças inseridas no sistema para o serviço de neurologia, mas nós vamos dar prioridade àquelas pessoas que precisam de um laudo e ainda não têm. Secretário César Baixos, muito obrigado pela sua atenção com a nossa reportagem. Algo mais que queira acrescentar sobre os seus trabalhos, a atuação com a Secretaria da Saúde no município. Fique à vontade. Quero só também aqui parabenizar toda a equipe das endemias que está à frente o Eduardo, a equipe da Vigilância Sanitária também, a Jaliana. Quero externar aqui a minha gratidão a toda a equipe e dizer que no mês de novembro nós teremos o dia D, ainda a critério do estado decidir essa data, para que nós possamos realizar também o dia D de vacinação antirrábica aqui na sede do município. Repórter Mário Almeida para o Jornal Integração.